Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre melhorar a performance de motor 1.0 Vamos ver o que dá pra gente fazer, o que dá pra modificar, o que não dá pra fazer E principalmente se vale a pena ou não você investir uma graninha melhorando a performance do seu carro 1.0 Mas antes da gente começar a falar sobre essas coisas, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo Pessoal, ajuda bastante a gente a ganhar relevância aqui dentro da plataforma e eu poder trazer mais conteúdo como esse pra vocês Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Então, pra quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio fundador da Royal Motorsport Uma pequena oficina mecânica de bairro aqui em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro Eu estou acostumado a trabalhar com Audi, Mercedes, BMW, Land Rover, ou seja, toda a linha importada E aqui a gente também faz serviço de performance Faz instalação de injeção programável, a gente faz reprogramação de central Escapamento, preparação de cabeçote, preparação de motor, suspensão, freio Então a gente pode falar sobre esse tema com um pouquinho mais de propriedade Antes de eu começar a falar sobre preparação, queria dar uma ideia pra você que é leigo De como funciona o motor de combustão interna O princípio é o seguinte, o motor admite uma mistura de ar combustível dentro do cilindro O pistão começa a descer Ele começa a empurrar depois o pistão pra cima, comprimindo a mistura Quando ele chega lá no máximo da compressão, tem a vela que faz a explosão E a expansão dos gases empurra o pistão pra baixo, fornecendo a potência pro motor E quando ele chega lá embaixo no final, ele volta a subir Ele espelha os gases dessa queima Que os gases queimados, eles não vão queimar de novo Ele espelha pela válvula de escapamento pra quando ele começar a descer de novo Pra ele poder admitir uma nova mistura de ar e combustível Re-iniciar o ciclo Uma coisa que eu queria deixar assim, logo de cara pra você ter um entendimento O motor de combustão interna, o principal fator que vai limitar a potência dele É esse volumezinho que ele tem pra admitir mistura ar e combustível 1.0, ele tem 1 litro É... pra ele admitir O motor 2.0 são 2 litros de ar, 3.0, 3 litros Essa litragem que a gente dá do motor Ela corresponde à quantidade de ar que esse motor aspira De uma forma assim, bem simplista pra vocês terem uma noção E o que que acontece? O motor 1.0, ele tá limitado a ter uma pouca quantidade de ar que ele tá expirando A gente consegue melhorar o desempenho de qualquer motor Colocando mais ar pra dentro dele Seja você esfriando o ar que vai entrar Quanto mais frio, mais denso ele fica Então mesmo tendo o mesmo volume Vai entrar um pouquinho mais de ar pra dentro do motor Você consegue fazer um escapamento mais livre Pra poder entrar um ar mais limpo, entendeu? Não ficar resíduo de ar antigo de uma queima pra outra De um ciclo pro outro É... se você aumentar a compressão também Você vai gerar mais potência na hora da explosão Agora, tudo vai estar atrelado ao volume do motor Quanto maior o motor, maior vão ser os resultados dessas modificações Então assim, se você pensa em modificar o seu sistema de filtro Escapamento pra você melhorar a performance do 1.0 Você vai melhorar Mas como o motor é pequenininho Essa melhora vai ser quase imperceptível Talvez você ganhe 1 ou 2 cavalos modificando o sistema de admissão Talvez você ganhe 1 ou 2 cavalos modificando o escapamento Só que é muito caro você fazer essas modificações Pra ter esse tipo de retorno do seu motor Você pode fazer algumas modificações um pouquinho mais invasivas Como por exemplo, trabalhar o seu cabeçote Modificar o jogo de pistão Pra você ter mais compressão ali no seu motor Pra você desenvolver mais potência Ele ficar mais eficiente Dá pra fazer Mas economicamente não compensa Você vai ganhar bem pouquinho Talvez 5 cavalos E você vai gastar muito dinheiro pra fazer isso Uma outra modificação seria você turbinar o motor Você sobrealimentando o motor Você vai empurrar mais ar pra dentro dele Então não necessariamente você vai precisar Aumentar a cilindrada do motor Pra colocar mais ar dentro dele O turbo é uma boa opção pra você fazer isso Agora, lembrando O motor 1.0 continua sendo pequeno Você turbinando o motor 1.0 Você vai colocar mais ar dentro dele Vai ser o equivalente a você ter um motor 1.4 1.5 1.8 Dentro do espaço do 1.0 Você vai melhorar bastante A potência dele O motor vai ficar bem mais forte Mas você vai forçar muito mais o conjunto Então o risco de quebra aumenta Entendeu? Os custos de manutenção vão aumentar E o investimento também é alto Então Um dos conselhos que eu dou Muita gente até me pergunta Sobre fazer chip em carro 1.0 Pessoal, vou dizer pra vocês De uma maneira assim Bem didática O que a gente pode fazer Pra melhorar a performance do motor Quando a gente trata De chip de potência Reprogramação Colocar uma injeção programada Tudo é o ajuste do motor Quando o motor é ajustado de fábrica pelo engenheiro Ele pensa que o motor tem que funcionar bem Com todos os combustíveis E em todas as situações Então o que que acontece Um dos grandes limitadores Pra você desenvolver potência no motor Tá na quantidade de pressão Que o combustível suporta Antes dele dar uma pré-ignição Então a gente tem um avanço de ignição Tem a taxa de compressão Que interfere ali Nessa compressão que o combustível vai sofrer Dentro da câmara de combustão E todo combustível tem essa limitação O álcool geralmente rende um pouquinho mais de potência Porque ele suporta mais pressão do que a gasolina Entendeu? Quando você escuta sobre octanagem de combustível Quanto maior a octanagem Mais pressão esse combustível vai aguentar Então quando o engenheiro ele projeta o motor Geralmente ele faz um ajuste um pouco mais conservador Ele não vai botar a taxa de compressão Tão alta quanto poderia Ele não vai botar um avanço de ignição Tão alto quanto poderia Pra você ter uma margem de segurança Você não sabe se o dono do posto de combustível Vai adulterar o combustível E o carro poder acabar quebrando O fabricante sempre deixa uma margem de segurança No ajuste do motor Isso quer dizer que você tem uma margenzinha Que você pode trabalhar ainda Pra você ganhar um pouco mais de potência Aproveitando dessa margem de segurança Que o engenheiro permite Entendeu? E esse é o grande ganho que você consegue Em reprogramação de central Principalmente de carro aspirado E em um carro 2.0 Um carro 3.0 Um carro turbo Os parâmetros de regulagem Se você ganhar 10, 15% de potência Num carro de 150, 180 cavalos Vai simbolizar o que? 20, 30 cavalos de diferença a mais É um grande ganho de potência Fica nitidamente você consegue perceber Agora num carro 1.0 Que tem algo em torno de 70 cavalos mais ou menos Esse ganho diminui bastante E ainda tem um agravante A maioria dos carros modernos Os engenheiros já estão deixando Muito próximo desse limite Justamente porque eles querem Ter um carro mais ágil Então se você pegar Muito carro assim De 2015 pra cá Ele já tem uma taxa de compressão Muito alta Já tem um grande avanço de ignição O que não permite você Ter muitos ganhos Fazendo o ajuste do motor ali Pouca coisa você vai conseguir Melhorar nesse tipo de motor Que já vem de fábrica Muito bem ajustado Se é um carro mais antigo Do início dos anos 2000 Talvez você consegue Até ganhar um pouquinho a mais Mas lembrando pessoal Ainda estamos tratando De um carro com baixa cilindrada E o ganho sempre vai ser Muito pequeno nesse caso Então na minha opinião Se você tem um carro 1.0 Você quer fazer Uma melhora de performance Tem duas situações Em carros aspirados Que a maioria dos casos aqui Entendeu? Você pensa em substituir O motor do seu carro Entendeu? Ou simplesmente vende o seu carro E compre outro Com motor maior Se a ideia é não Eu gosto muito do meu carro Eu não quero vendê-lo Então você pensa em Substituir o motor dele Por um motor de cilindrada maior Por exemplo Se você tem um Corsa 1.0 Compra um motor 1.8 Para colocar nele Já vai dar um grande ganho De potência Vai melhorar muito o desempenho Vai consumir mais Isso daí é fato Entendeu? Mas de uma certa maneira Você já começa a partir De um outro ponto de partida Dali pra frente Se você quiser fazer Mais modificações Para atingir mais potência Você vai ganhar mais ainda Entendeu? E o custo de você Fazer essas pequenas modificações Como chip, escape Talvez até turbinar o carro Vai ficar muito próximo De você substituir o motor Então assim Você substituindo o motor Vai ter mais potência E você vai partir De um ponto de partida Muito melhor Você aumentar a cilindrada Do motor Nem todo carro Dá pra você substituir Um motor Por um outro maior Mas a maioria Tem as suas versões Com cilindrada maior Que você pode fazer Uma mudança de motor e caixa Sem precisar fazer Muita adaptação O custo é alto Mas pra quem quer mais potência E não quer se desfazer do carro É a opção mais viável Outra opção seria Turbinar o carro Porém O custo é alto A chance de ter quebra É muito maior Então eu também Então eu também não aconselho Fazer isso Se você pega um carro 1.0 turbo De fábrica Você consegue extrair Um pouco mais de potência Com mais facilidade Um simples chip Você consegue aumentar A pressão da turbina E vai melhorar bastante O desempenho do carro Sem necessariamente Você aumentar muito As chances de quebra Desse motor Porque ele já veio Preparado pro turbo Ele tem uma margem De segurança mais larga Do que o motor aspirado Então dito isso pessoal Na minha opinião Não compensa muito Você investir dinheiro Num carro 1.0 Se você tem um carrinho 1.0 E tá querendo melhorar O desempenho dele Pensa em se desfazer Do carro E comprar um outro Com uma cilindrada maior Eu sei que dói Às vezes tem um apego sentimental Mas eu acho que essa É a decisão mais racional Se você gosta muito do carro E não quer se desfazer De jeito nenhum Porque tem um apego emocional Pensa primeiro Em substituir Aumentar a cilindrada do motor Se não der pra aumentar A cilindrada do motor Com o seu motor original Pensa em substituir o seu motor Entendeu? Depois disso Você passa a pensar Em outros tipos de modificação Como escape Admissão Turbinar Trabalhar cabeçote Porque com uma cilindrada maior O seu retorno pelo investimento Vai ser maior também É mais satisfatório Você investir num carro Com uma cilindrada maior Espero que tenha tirado Essa dúvida aí De vocês pessoal É possível melhorar O desempenho do 1.0? É Mas economicamente Se torna praticamente inviável Porque as modificações Vão trazer pouco retorno Pro que você vai gastar Então pessoal Se você tem alguma dúvida Acerca desse vídeo Coloca aqui nos comentários Pessoal Estou pensando em lançar Um curso de mecânica básica Pra quem tem interesse Em aprender um pouquinho mais Sobre mecânica Funcionamento de motor Como é que funcionam os sistemas Bota aqui nos comentários A minha ideia É lançar um curso Numa plataforma Fazer um conteúdo Bem didático Bem simples Mas eu vou depender Do engajamento aí Do pessoal Pra eu poder Desenvolver Esse trabalho aí Pra vocês Então Se você gostou desse vídeo Quer assistir mais vídeos Como esse Coloca aqui Se inscreve no canal Não esquece de dar um like Compartilhar esse vídeo Até a próxima Pessoal